E você aí, você gostaria de morar no Japão? Olha só, o Japão tem mais de 95 mil centenários e eles contam o segredo pra viver tanto. Mas você não vai gostar. Um deles corre todos os dias 40 minutos e faz flexões e agachamentos. Cara, eu acho muito atraente esse negócio de fazer exercício, sabe? Tudo bem, eu sou o cara que eu gosto da academia, né? Ultimamente eu tô conseguindo ir 3 a 4 vezes por semana na academia. Na época que eu não trabalhava, eu conseguia ir todo dia, né? Todo santo dia eu tava lá. Que coisa gostosa, nadar, levantar um peso, fazer esteira, né? Agora eu não gosto de correr na rua assim não, velho. Puta, lá em São Paulo mesmo eu fico vendo o pessoal correndo na rua. Eu falo, mano, melhor correr na academia, velho. Por quê? Olha só. O dia que tá muito sol, você não tem problema. Já é uma desculpa mesmo pra você. Você vai ficar na academia no ar-condicionado. O dia que tá frio também, a academia é fechada. Então é um negócio que você vai ter um desculpamento. O dia que chove também, você vai ter um desculpamento. Você corre lá na esteira, né? E eu sou uma pessoa muito ligada à máquina. Então, mano, eu me animo a fazer as coisas quando tem uma máquina envolvida. Se não tem uma máquina, eu já fico meio com preguiça, assim. Eu não gosto de fazer um negócio sem ter uma máquina, alguma coisa assim, né? Então esse negócio de correr, eu não sou muito chegado, não. Eu prefiro até exercícios mais lentos, né? Por exemplo, na academia eu gosto de fazer a escada, né? O simulador de escada é o meu aeróbico favorito. Porque parece que você subir um negócio devagar ali, sobe, seu batimento cardíaco sobe mais. Até parece ser soa e tudo mais. Mas você não precisa ficar... Parece, eu não sei, parece que é menos trabalhoso subir escada de esteira do que correr na esteira. Porque pra correr tem que ficar pensando em correr e aí começa a ficar... Eu não gosto, mano. Eu gosto das coisas mais devagar. Tanto que o meu exercício favorito é a natação. Que é um esporte que você faz deitado. Tá ligado? Você deita na água lá e fica fazendo exercício. Pô, cara, é coisa boa que é aquilo ali. Na musculação eu adoro fazer o supino, né? Desculpa, então, minha live pra gente te avisar uma coisa que você gosta. Adivinha o que eu fiz de gostoso pra você, né? Hambúrguer? Não. Eu fiz aquele feijão que você gosta. Ô, obrigado, amor. É uma delícia. Depois eu vou lá almoçar. Falando em exercício, né? Eu vou falar de hambúrguer, de pizza. Então, e o supino também. Adoro esses exercícios que você faz deitado, tá ligado? Eu gosto de ficar deitado, mano. Deitado em pé. Ficar sentado pra mim é um grande esforço aqui. Que eu faça isso por vocês, tá ligado? Que eu começo a ficar... Olha aí a cadeira que eu comprei aqui. Cadeira ergonômica pra caralho. Tem que pôr esse travesseiro aqui. Ficou parecendo minha tia Maria. Bem, tia, benção. Amo a senhora. Que ela tá sempre com uma travesseira assim na cadeira pra ficar mais confortável. Tá ligado? Basicamente é isso. Mas enfim, vamos ler aqui o segredo dos caras, né? Pra você viver muito, mano. E se você tá querendo viver muito, velho. Aí você vai precisar disso daqui, ó. O canal do Nil Lima. É um canal de educação financeira. Pra quê? Pra você ter dinheiro, mano. Porque não adianta nada você ficar velho e sem dinheiro. Não acho que nem muita vantagem, não. Pra ficar gastando seu tempo na fila do SUS lá. Tá bom, né, mano? Então vamos aí, ó. Puxando minha própria orelha aqui. Vamos guardar dinheiro. Vamos ter educação financeira. Pra no futuro a gente ser um véio rico. O véio da lancha. E a gente não vai trabalhar. E vai ter tempo de ficar sossegado. Curtindo a vida. E não passando perrengue, né? Então vai lá no canal do Nil Lima. É um canal de empreendedorismo, educação financeira, finanças. Essas paradas, tá ligado? Inclusive ele postou um vídeo recente aqui, ó. Seis razões poderosas pra dizer não ao crédito e ficar livre das dívidas. Então faça isso. Você também vai lá no canal do Nil Lima. Aprender aí como você faz pra ter uma... Uma saúde financeira melhor, né? Cadê o bagulho que nós tá valendo? Tá aqui, ó. Então vamos lá. Você provavelmente sabe que o Japão está com uma baixa taxa de natalidade. E que o governo do país busca alternativas para que os jovens formem casais. Visto o alto número de idosos. No entanto, é importante ressaltar que boa parte dessas pessoas mais velhas são, na verdade, centenárias. Pessoas com mais de 100 anos, hein? Caramba, hein, mano? Em 2018, o Japão já tinha mais de 70 mil pessoas que chegaram aos 100 anos de idade. Ou até mesmo ultrapassaram essa marca. Uma coisa louca, né? Que em casa mesmo o vô, ele tem 92 anos, cara. E tá com mais saúde que eu aí. Com mais saúde, mais energia que eu com 36 aqui. Eu com 36 anos, parece que eu tenho 63, tá ligado? É um bug. A natureza lê ao contrário ali. A minha idade tem... Caralho, viu, mano? Então, beleza, atualmente são mais de 95 mil pessoas com mais de 100 anos, né? Será que existe um segredo para essa longevidade? Existem alguns caminhos, mas você provavelmente não vai gostar. O alto número de centenários. De acordo com o Japan Times, os centenários estão distribuídos entre as 47 províncias do país. Mas a maioria se concentra em Shimane, totalizando 160 mil idosos, né? Mano, como assim, 159,94 idosos com mais de 100 anos de idade? Como assim, mano? 159,54? O que que isso quer dizer? Tem um idoso que ele é 0,94 idoso só? Olha só a província do Shimane lá, vamos ver? Caralho, olha, mano. Nossa, hein? Olha pra isso, galera. Olha esse lugar, hein, mano? Parece Brasil, cara. Imagina o Brasil sem problemas, igual a gente tem aqui no Brasil, cara. Porra, mano. Essa é a parte boa do Japão que eu falo. O que que há de errado com os jovens japoneses, mano? Eles não estão mais procriando. E estão indo morar tudo em Tóquio, naquelas cidades, em vez de morar num lugar desse aqui, ó. O sul do Japão tem um lugar muito legal também lá. Tudo bem que tem os problemas de terremotos, dessas coisas, né? A gente até entende. Mas os caras estão lá com mais de 100 anos. Se fosse morar no Japão, morar no lugar. E dá vontade de ir pro Japão, olha. Caralho, que lugar bonito, mano. Olha isso aqui, velho. Nossa, mano. Aí dá até gosto de viver mais de 100 anos. Imagina, você acorda cedo. Você não... Acho que deve ser aposentado já. Não precisa trabalhar. Aí você vai dar uma corridinha nessa praia aqui. Dá um mergulhinho ali. Volta, almoça, tá ligado? Já pesca uns peixes ali, né? Eu não posso que eu tenha alergia, mas você come uns peixinhos. Caralho, isso aqui é vida. A gente aqui... É, aqui também, no Brasil, você tem uns lugares bonitos desse também, né? Ele não pode falar muita coisa. Mas o que nós não estamos fazendo? Nós não estamos lá. Nós estamos aqui onde nós estamos, né? A gente vê que está tudo lá nos lugares bonitos, assim, pra poder viver mais. Que aí dá até vontade de viver, né? Mais. Não que eu não tenha vontade de viver, mas enfim. Você está lá em São Paulo, aquele trânsito, aquela fila. Você tem que acordar 6 horas da madrugada. Não dá tanta vontade de viver assim quando você está num lugar desse. Olha que coisa, mano. Meu Deus, mano. Que isso, cara. É fantástico. O mais incrível do Japão é que eles têm paisagens lindas, né? O mais que a gente dificilmente ouve falar, né? Isso aqui é tão bonito quanto as próprias praias brasileiras, o Caribe, essa região. Aliás, tem uma Piu, hein? Turismo Piu. A gente fica ouvindo esses papos de política. Ah, Brasil, país lindo. Da natureza, não sei o quê. Só o Brasil tem essas paisagens. Olha o Japão aí, velho. E os caras nem... É um negócio que nem é divulgado, né? Ninguém nem fica falando muito disso. Não tem nenhum... Imagina, isso aqui era pra ter uns resorts, uma área turística ali, né? Mas parece que lá no Japão os caras não gostam, mano. De ir pra praia e não gostam de fazer filme, velho. Que isso. Comerção diferente, né? De acordo com o Japão, time... Em seguida, com 124,20, vem Koshi. Vamos ver Koshi aqui, como é que é lá em Koshi. Olha, esse senhorzinho tá sabendo... Mano, os japoneses sabem viver esses centenários, não sabem não. Onde é que os caras vão morar, velho? Ó, vamos ver essa outra aqui também, ó. Praiona. Claro, o Japão é uma ilha, né? Então vai ter umas praiona mesmo, bonita. Mas isso aqui já é mais urbano. Isso aqui eu já não gostei muito, não. Não achei, ó. Isso aqui não... Não me atrai, mano. Vamos ver o que mais tem aqui. É. Sei lá, velho. Ah, não. Mas isso aqui é na Índia, ó. Também chama a mesma coisa, né? É um hotel cinco estrelas. Oh, coisa boa, hein? Aqui eu não sei se é no Japão. Falando, mano. Centenários sabem viver lá no Japão, hein, mano? Kagoshima. Vamos ver Kagoshima. Kagoshima, caralho. Aí dá até vontade de viver cento e poucos anos, mano. No lugar desse. Que parece que é perto do Monte Fuji, né? É, aqui já parece ser mais urbano, né? Mas enfim. Bonito, hein, mano? Aguinha Azul. Kagoshima. A galera aqui, as moças tomando um banhinho. Eita, coisa boa, Japão. Por outro lado, a menor taxa foi registrada em Saitama. Com 45, seguida por Aichi e Shiba. Vamos ver Saitama. Onde é que fica? Saitama! Caralho. Cidade. Saitama. Caralho, o personagem tem nome da cidade. Aqui, ó. Já é lugar. É aquilo que eu falo, mano. Os jovens não estão sabendo viver, não, véi. Os jovens, ao invés de morar na praiona daquela, vai morar na cidade, assim, ó. Que isso, cara? Olha. É uma cidade, né? Cidade. É bonito, obviamente, né? Mas não tem aquela praiona, tá ligado? Não é à toa que os velhinhos não querem ficar lá, não. Os velhinhos do Japão sabem viver muito bem, mano. Sai fora da cidade e vai logo pro interior, véi. Logo pro interior não, pro litoral, né? Fala interior no Japão. O negócio é uma ilha, só vai ter água mesmo. Vamos ver aqui Aichi, como é que é, ó. Ó, até que é simpática essa cidade, né? Tem um marzão lá no fundo. Ah, legal, hein, mano? Legal também esse Aichi aqui. Os jovens que estão indo pra lá estão sabendo viver, ó. Esse lugar aqui é... É bonito. E a última se chama Shiba. Shiba, vamos ver. É bonito. O Japão é um país muito bonito, cara. Tirando o quê? Eu nunca... Eu fico vendo aqueles negócios de Tóquio, aqueles lugares. Não dá vontade de pôr lugar daquele lá, não. Agora, os lugares, assim, dá mais vontade. Até isso aqui já não me atrai muito, não, pra falar a verdade, véi. Mas aqui, ó. É, você gosta de... Esse trem, metrô, trem bar. Não gosto dessas paradas, não, véi. Eu gosto de espaço livre. Então é isso. Nos conhecemos um pouco mais aqui do Japão, né? Uma pessoa mais velha dentre todos do país é uma mulher chamada Tomiko Yotaka, com 116 anos de idade. Vamos ver a Tomiko Yotaka aqui, ó. Tomiko Yotaka. Itoka. Tomiko Yotaka é essa senhora aqui. Tá com cento e poucos anos aí. Bem vividos, né, ó. Pessoa com autoridade. Então ela tá com 116 anos, né. E o homem mais velho é o Kiyosaka Mizuno. Caramba, Mizuno é uma palavra japonesa. Lembra do tênis Mizuno, moda, nos anos 90? Vamos ver aqui, ó. Kiyosaka Mizuno. Tá ele lá também, ó. Tá vivo, mano. E tá com saúde, hein. Tá com saúde. 110 anos. Tá mais saudável que a gente aqui. Esse jovem deve aí, com 22 anos. Olha eu aqui. Ele tem mais cabelo do que eu, velho. Tem não. Mas tem mais que eu. Tem. É que ele não deixa crescer. Se ele deixasse crescer, sai coisa de neto. Fica rapando o cabelo do avô. Sacanagem. Então, tem vários destaques, né. E tudo mais, né. Olha só. Olha esse aqui, ó. Getsumi Miwashi. Ele corre 40 minutos todos os dias. E faz flexões e alongamentos. Olha a saúde desse idoso, cara. O cara é baratorista, velho. Aí, ó. Eu não aguento correr 40 minutos, mano. Eu não aguento nem andar 40 minutos. Se eu andar 40 minutos, eu fico com dor no joelho. Dor nos pés. Dor nas pernas. Dor nas costas. Eu não aguento nem ficar 40 minutos sentado, cara. Eu tô aqui, ó. Quantos minutos eu tô aqui? Tô aqui há 54 minutos. Já tô sentindo desconforto na bombarde. Esses caras sabem, né, velho? Que isso? O segredo pra viver mais de 100 anos. O primeiro segredo. O número de centenários no Japão não passam de forma alguma despercebidos pela ciência. O estudo, né, ofereceu a primeira chave. Como você já deve imaginar, a primeira diferença entre eles é viver longe do estilo de vida moderna. É, a modernidade é uma praga, né? A vida em áreas rurais é significativamente mais longa do que em regiões metropolitanas, obviamente. O cara, acho que o próprio corpo, mano, se defende daquela vida. Ele percebe que é acordar, pegar trânsito, trabalhar, voltar, dormir e se repetir. O corpo fala, mano, que é isso aqui, cara? Isso aqui tá antinatural. Segundo segredo, não é tão bonito, né? Se chama meio eaco, né? Um termo do país que, nesse sentido, é o medo que os idosos têm de se tornarem um fardo pra família, né? O fato de eles serem cuidados, requererem atenção, não trabalharem, muitas vezes é motivo de vergonha. Mano, vamos fundar uma célula tranquilista lá no Japão, velho. Pra os caras perderem a vergonha, tá ligado? Por como nesse medo, 70% das pessoas entre 60 e 69 anos e 50% das pessoas com mais de 70 anos trabalham... Ah, não, velho! Trabalha ainda! Ai, não, velho! Pra quê? Chega! Puta, aí não! Já perdeu! Realmente, eu não vou gostar disso! Que isso, cara! Trabalho ou participo de atividades voluntárias, né? É! É, voluntário, pelo menos você tá agora. Trabalhar não, velho! Nossa, trabalhar! Puta merda! Com 36 anos, se eu pudesse, eu já tava era aposentado há muito tempo. Claro, né? Com a saúde que eu tenho, não queria se aposentado por doença. Não, é aposentado assim. Não trabalhar mais e poder aproveitar a vida. Exercício físico, bom. Hobbies sociais, é, bom. Assim conseguem se manter em forma e independentes. Ué, segundo segredo. Terceiro segredo. Como você já deve imaginar, a alimentação também é um motivo. Isso é tão importante que um estudo realizado em 2017 diz que a alimentação é capaz de reduzir 15% a taxa de mortalidade da população. Ah, só isso, mano? Eu vou deixar de comer meu hambúrguer e minha pizza pra ter 15% de chance de... Ah, é pouco. Tinha que ser no mínimo 75%. Aí valeria a pena você pensar. Porque aquela história, mano, o gordo vai entender isso que eu tô falando aqui. O gordo, todo gordo pensa isso. Eu só não tenho coragem de falar. Mano, é melhor você morrer mais cedo comendo pizza e hambúrguer do que você viver muito comendo salada, tá ligado? Tipo assim, você tá vendo a diferença aqui? 15%, velho? Não tá falando que você vai morrer com 30 anos ou você vai morrer com 120. Não, é tipo, você vai morrer com 80 ou então 88 anos, 90. Que você, pô, troca 10 anos da vida aí pra comer mais pizza, mais hambúrguer e tomar uns refri? Eu acho que vale, velho. Pô, pelo amor. Veja essa questão também, no tranquilismo. Você pode até abordar isso, né? Será que eu desejava uma vida sacrificante e longa? Não é melhor você ter uma vida boa e curta, né? Veja só. Seria interessante uma vida boa e longa. Aí sim. Agora, sacrifício, que é uma coisa ruim que você tá fazendo? Aí você vai ficar fazendo sacrifício mais tempo? Isso não tem lógica, não, né? Então, sei lá, né, mano? Quem consumia com mais frequência vegetais, fruta e peixe fresco tinha maior probabilidade de viver mais. Ah, e 15% só, velho. Não vale a pena, não, mano. Trocar pizza, hambúrguer e por isso. Tá que nem ir lá pro Paraguai e comprar o iPhone, velho. Você vai pegar um avião, tá ligado? Pra economizar um pouquinho ali. Ah, não vale, mano. Não vale, não, velho. O quarto segredo é o Miyuashi, né? Ele compartilhou pessoalmente que é preciso o desejo genuíno e verdadeiro de querer continuar aqui na Terra. É isso, é verdade. Então, a pessoa não conseguir fazer isso. A menos deve viver sem angústias da velhice. É isso, até que é isso aí. Todo mundo quer, né? Todo mundo quer ficar. Eu também, eu quero ficar aqui enquanto der, velho. Enquanto der pra ficar aqui, eu quero ir embora, não. Mas pra deixar... Eu, por exemplo, se eu comer peixe, fodeu. Eu tenho alergia. Eu morro em 15 minutos. Não vai ser 15% de chance. É 15 minutos pra viver e depois morreu. Então é isso, mano. Você queria também viver centenariamente, né? É a história. A gente quer viver o máximo que der, né? Com saúde, com dinheiro. Essas paradas, né, velho? Agora, se eu for pra também... Eu não sei, mano. Eu não sei, velho. Eu não sei. Você trocaria, mano, de comer sua pizza, seu hambúrguer aí por uns oito anos a mais de vida? Oito, doze, que seja. Eu não sei, mano. Se vale a pena, hein, velho. É gostoso, né, mano? Comer o negócio, tá ligado? Imagina viver mais pra trabalhar ainda. Pra trabalhar mais. Porra, aí não. É pra não trabalhar e aproveitar a vida. Ficar sossegado, né? Sei lá. Agora, imagina você trabalhando sem poder comer suas pizzas. Sem poder ter seus vícios, né? O gordo, o vício do gordo é a comida, obviamente. Eu não sei, mano. Por exemplo, pra você viajar. Você é aposentado, não trabalhando, fazendo viagens. Aí sua vida vale muito a pena, né? Vai lá no canal Pelo Mundo em Família. Estão com 295 inscritos. Vamos ajudar eles aqui a bater os 500 inscritos. Porque aqui é o que vale da vida. Se você for ver uma viagem, é o quê? É você ir pra um lugar diferente. Com alguém que você gosta. Comer besteira. É basicamente isso. Namorar o quê? Namorar e você sair pra comer. E depois comer em casa também. Basicamente é isso, tá ligado? Então a vida humana, ela tá muito relacionada a essas paradas, né? Se você cortar o seu prazer pra trabalhar mais, ficar trabalhando, fazendo dieta. Eu não sei. Eu não sei até onde vale a pena, né? Então vem aqui acompanhar a parte boa da vida aqui com o Pelo Mundo em Família, né? Tá aqui o conteúdo deles. Conteúdo muito legal, né? Explorando, mano. Explorando vários lugares. Parque da Mônica, Beto Carreiro, Jurassic Park Burger. Enfim, uma série de ideias de passeios aí pra você fazer. Enquanto você tá novo, tem vida, saúde, família. Aproveita, velho. Que depois que fica velho, olha. Se ficar velho... Vai fazer que nem os caras lá trabalhando, velho. Depois... Ah, não, velho. Você tá louco, cara. Você tá maluco. Se eu pudesse, eu não tinha nem começado a trabalhar. Tinha nascido igual o Jorginho Guine. O cara que nasceu rico e nunca precisou trabalhar, tá ligado? Então, eu vou deixar o card aqui, ó. Pra... O vídeo mais recente aqui do Pelo Mundo em Família, né? O Turma da Mônica Toy no WeCoffee. Clica aqui no card que tá aqui embaixo. Você que tá vendo pelo corte, né? Pra você poder ir pra lá e conferir esse conteúdo, né? E diz nos comentários aí pra mim, mano. O que você acha, mano? Você acha que vale a pena, velho? Viver mais pra trabalhar e ficar de dieta, cara? Você trocaria a sua pizza ou o seu hambúrguer por uns aninhos a mais de vida, hein? Pra ficar comendo salada? Comendo peixe? Porra. Eu não sei não, hein, mano. Eu não sei não. Eu não sei não.